Abertura Abertura Boas pessoal daqui a falam funonas e sejam bem vindos novamente a Scribblenauts Unlimited Estamos aqui para continuar a nossa aventura e vamos entrar já! Entrada de cabeça lá! Eu no último episódio ou no último vídeo Eu trouxe um dos mapas E completámos um dos mapas de Scribblenauts E os fenômenos gostaram bastante Portanto, vamos Continuar, eu vou aqui mudar de mundo No entanto, para ABC à beira-mar Sim, vamos para o iceberg Pode ser que nós afundemos igual o Titanic ABC à beira-mar, bem-vindo Tá O gelo está a derreter o iceberg, isso não pode ser Ok Os fenômenos deram uma dica bastante interessante Que é colocar adjetivos Para eu ser mais rápido, para ser mais Ágil e tudo mais, vamos tentar Rápido, veloz Ágil, voador Pequeno Oh, estou voando Isto não pode ser, isto não pode ser Eu preciso de uma bolsa Uma bolsa Senão eu vou voar E tenho que colocar dentro Dessa bolsa, uma moeda Estou seguro, estou vivo Eu não vou voar mais Ah, voei Ok Vamos começar, não interessa Eu pelo menos já tenho uma moeda no bolso Portanto, é provável que eu já não Flutu até à lua Dê-me um zodíaco para descobrir Ok Macaco Ha, animal pequeno É um chimpanzé Ah, ok Tenho um zodíaco Não, não queres isso? Ok Então eu vou-te dar-te Uma árvore Mutante Gigante Solidária Fenonástica Isto foi uma sugestão dos fenoninhos Portanto Solidária Ah, fantástica Arbórea Arbórea É isto é porque eu queria fazer É isto mesmo O que aconteceu? Aquário? O que é que aconteceu? Tenta encontrar outros Signos do zodíaco Ok Os fenoninhos sempre a ajudar-me Direta ou indiretamente Eles são épicos Uma das coisas que nós queremos ver também E que é aquela luta Mais épica de sempre É Chuck Norris Ah Não tem Não tem Chuck Norris No Scribblenaut Impossível Ah Contra Jesus Eu sei que Também não tem O que é que não vou fazer aqui Nos do jogo? O que é que vocês estão a dizer? O Chuck Norris é o guerreiro Do Texas Portanto Ok Temos aqui Também não dá De gás Temos aqui o guerreiro de gás Contra O salvador Porque muitos creem que ele é o salvador Portanto Temos o Chuck Norris contra Jesus Não acontece nada Vamos tentar fazer um adjetivo Feroz E agora também colocamos aqui Adjetivo Feroz Vamos ver o que é que ganha Vamos ver o que é que ganha Se bem que o Chuck Norris Ganhou o Chuck Norris Eu sabia Ele é muito Power Mas morreu O Chuck Norris nunca morre E agora consegui A lança dele Não interessa Vamos continuar Eu estou a perder muito tempo mesmo Perder não É investir tempo Quero uma casa nova Pode ser Um palácio De gelo De gelo Eu não sei escrever De calcário Pode ser Não é isto que eu queria Palácio Não tem palácio Palácio Castelo Isso Só que agora Tem que ser de gelo De gelo Resultou Resultou Não quero saber O que é que esta cientista quer Mostre-me algo para observar nos cosmos Vamos mostrar-lhe Uma banana Voadora Guitarrista Ninja Malvada E também gigante E para terminar Verde Foi uma das Opiniões dos fenônicos Gigantesca Pode ser Não Fizeste-me perder Uma Starite Maldito Banana Ninja Isso tem que resultar É um asteroide É pouco que isto funcione Tal isso atua Uh Os vários planetas Do Sistema Solar Oh oh Somos muito astronómicos Astro É Acho que é isso Ah Qualquer momento Vamos terminar Astronomia Ártica Nice Conseguimos Vamos descer E vamos passar Para o próximo Ah não A geleira está derretendo E aumentando o nível de água Faça algo Faça alguma coisa Para que isso pare Vamos chamar Vamos chamar o Titanic Para rebento Para Titanic Tá Nota Nota Titanic Ah 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 Barco Naufragado Nauseado Também serve Ah É um barco Com náuseas Parece que não resultou Vamos tentar Fazer chuva Ah Nuvens Ah lá Nuvem Nuvem Serve Nuvem Agora temos que colocar um adjetivo Que é O gigante Não é preciso Concerto o aquecimento global Nós conseguimos Ah Estou a gravar este vídeo Depois de fazer a live É por isso que talvez A minha voz esteja estranha Estou quase Roco Quase sem voz Quero que eu esculpe Este bloco de gelo Então nós precisamos De uma picareta De ouro De ouro O Venem ia gostar muito Desta picareta Não Picareta Picareta De gelo Também serve Pode ser Uh Ele fez um cisne Lago dos cisne Diga X X X X Xau Também serve Fartei Fartei Vamos para o próximo Ajude o papai noel A se preparar Para a sua grande noite O vô do papai noel Ou do pai natal Como quiserem chamar Porque há sempre alguém Que vai ficar triste Para alguma razão Ele se está atrasado Ajude-o a colocando Três presentes Para crianças Boazinhas em Siltro Não Hum O que é que eu coloco Pode ser Um O que é que pode ser Um Ent Gigante Um ET gigante Era exatamente isso Que eu queria Por que é que não serve É um ET gigante Todas as crianças Querem um ET gigante Ok Então pode ser Uma Uma Action figure Assim que se escreve Oh Pode ser Um Ioiô Ioiô É assim que se escreve Eu sabia Só para ver se estavam atentos E Um Justin Bieber Um veado Tenho Tenho dar Exato Eu não sei escrever Veado Pequeno O que é que é que é que é que é que é um Justin Bieber 24 Mas só vai ser colocado no dia 31 Provavelmente Oh Limpa a neve do caminho Para que possa partir Contra nó Ok Isto agora tornou-se sério Sol Flamejante Ah Rude Sei lá Ah Ok Que é Que é isso tudo Ha 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 Eu sabia que isso ia resultar Ha 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 Com tanta neblina Sol do nariz da reina Não será suficiente Dê-lhe um adjetivo Que a faça brilhar Através da neblina Ah Pode ser uma Um veado de glowstone Ah Ok Pedra que brilha Beba Exatamente Pedante Ah O que é que ela está a fazer Ela me bebeu demais Ha ha Ok Vamos mudar outra Ah Brilhante Pronto Algo assim muito simples Podia ter dado-lhe uma lanterna Se calhar era a melhor Não sei Adeus Oh oh Morre Morreu Oh não Morreu Ah Não vai haver presentes para ninguém Quero ser um boneco de neve Ok Então vamos dar-lhe Uma cartola Alá tipo patinhas Fico congelado Ok Mais Está aqui Ah não A geleira está derretendo E aumentando o nível de água Ok Então vamos meter Uma nuvem Gigante Carregada Carregada Ah Vou adu... Não Ah Gritalhão Grandalhão Oh yeah Melhor nuvem de sempre Vejam as gotas Ok pode ser que agora Ele não morra Se não não há presentes para ninguém Nós terminámos com o natal Se bem que ele já passou Portanto Pode ser que até ao próximo natal Se arranja o de pai natal Sei lá Ok vamos tentar uma coisa diferente Usar Será que eu consigo tirar-lhe a minha foto Yeah Consegui Aqui está a prova Bem quase Ele percebeu que é realmente um Yeti Que merece morrer E ele Este pinguim Ele quer Ir numa festa Portanto vamos dar-lhe um perfume Mal cheiroso Porque nós somos malvados Agora vai cheirar horrível Ok vamos pegar nisto Pegar E vamos borrifar Não Ok Então vamos dar um perfume normal Senão não vai resultar Vamos pegar nele Pegar E Borrifar Não Não resultou Estou todo arrumado por uma festa formal Então o que é que ele quer? Quer um carro De transporte Carro Vamos ver se funciona Ah Queres boleia Senhor pinguim Quer Carona Não Não Ok Ah Eu não faço ideia o que é que eu quero Se eu não quero nada Então vou dar-lhes sapatos Toma Calça Calça já Se não queres sapatos Eu vou-te dar Uma Um colete Hum É bom correr nisto Não então vou-te dar Hum Feralmonas Fermento Também serve Toma Hum Não queres isso Então vou-te dar Uma bolacha Porque tu parece ter fome Porque estás magrinho Eu não quero nada Quero Eu quis Eu quis uma bolacha Eu só tinha fome Eu derava falar pinguinês Nível concluído Cumprimos mais um nível O que é ótimo Eu estou gostando bastante Desta série Porque é É linda É perfumada Não Ok Não faz sentido Mas eu estou gostando bastante Desta série Porque nós Temos que de certa forma Usar a nossa criatividade Apesar de ser pouca A minha pelo menos É pouca O que é que ele quer Vamos só que antes de terminar A cidade foi drenada Pela liga dos cientistas malucos Distraia os cientistas Com uma criatura lendária O monstro Loc Ness Não existe aqui Porque tem direitos autorais Ou algo assim Hum Ah O O Crados Também foi uma coisa Que me pediram bastante Mas não existe Como seria de esperar Portanto um caso Todos os cientistas gostam de caso Eu nem sei o que é isto Ok Então vai ser uma borboleta Lendária Porque as borboletas são lendárias Será que resulta? Yeee Não Não Ok Então devolve uma borboleta Porque é a minha Vamos embora Portanto se gostaram Cliquem no gostei E adicione aos favoritos Que eu agradeço Todo o vosso apoio Espero ver-vos no próximo vídeo Um abraço E Oh vamos ver Mostra-me algo para além do nosso mundo É T Não é ret É T Maluco Ainda mais maluco os cientistas Ha Espero ver-vos no próximo vídeo pessoal Um abraço E até à próxima Tchau